Figuraram cães no seu sonho? No card deste vídeo eu tenho uma playlist Sonhos com Cães. Dê uma olhada porque os vídeos vêm a somar. Uma internauta compartilhou conosco o seguinte Eu sonhei que tinha três cães dentro de um tanque Eu retirei o branco da direita e o do meio rosnou Mesmo assim não tive medo, retirei apenas um Bom, nesse sonho você está tomando decisão assertiva Você está tomando decisões que causam resistência Algum tipo de conflito Mas isso não importa Importa é que você está atuando pelas frequências positivas do cosmos Optando por aquilo que é realmente producente e positivo A cor branca do cão que você escolheu pode ser linkado à lealdade E também às qualificações do mestre Jesus Cristo Pureza de espírito, caráter ilibado, moralidade e honestidade em tudo o que você fizer É tudo isso o que você precisa para levar a sua vida numa boa E você consegue ser honesta, ser uma pessoa de bom caráter, uma pessoa moral Bom, nesse sonho você não teve medo Então você tem autossuficiência, você tem segurança emocional O que é decisivo para o sucesso daquilo que queremos alcançar nas nossas vidas Porque quem não tem segurança emocional corre o risco de pôr todo o projeto a perder em algum momento Fala a coisa certa na hora errada Fala a coisa errada na hora certa Trocando tudo, não se beneficiando de nada ao final E você está se beneficiando pela segurança das decisões que toma Assertividade na vida é o que está acontecendo Porque o cão branco é muito positivo Cão em sonho pode ser linkado à lealdade, à proteção Pode estar ilustrando a amistosidade que a pessoa conserva Nas relações sociais ou familiares Você viu que um dos cães ali rosnou Então, realmente, as escolhas que você está fazendo Está deixando alguém um pouco irrequieto Mas, como eu já falei, isso não importa Importa é a segurança que você teve Sentimentos e emoções são elementos decisivos Para entendermos aquilo que o subconsciente quer nos falar Se você se sentiu autoconfiante, então você está corajosa Você está ali tendo tudo o que precisa Para tomar decisões ali Das quais não vai se arrepender, pode ter certeza Agora eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto Porque quando você vem para o meu canal O seu pavilhão mental vai clareando mais e mais À medida que você se permite ser iluminado Porque o escopo do meu trabalho Prospecta bem para todos O amor cristão que desconhece limites e fronteiras Então, somente por esse poder de empatia cristã divina Você sai do meu canal Poderoso, preparado como um cavalo de corrida Para vencer, pode ter certeza Obrigado por seu like Se inscreva no meu canal E ative o sininho para me seguir Porque quem me segue, segue o bem E bote um sorriso largo no seu rosto Porque se você chegou no meu canal Prova que você, vocês são sim Os sonhadores mais amados da Via Láctea Porque é o meu trabalho Eu faço sempre com muito, muito amor Muita gratidão por assistir aos meus vídeos